Antes de chegar à Fórmula 1, Ayrton Senna já tinha vencido tanto em Silverstone que os próprios ingleses rebatizaram o circuito como Silverstone. O mesmo deve acontecer com a própria Fórmula 1, vai acabar se chamando de Fórmula de 1, de Lewis Hamilton. O inglês venceu o Spa, chegou à sua 89ª vitória e fica agora a apenas duas do recorde de Michael Schumacher, que somou 91 ao longo da sua carreira. Antes mesmo da prova, o inglês já mostrava uma infinita superioridade para os outros pilotos na pista durante a classificação. Ele foi melhor no Q1, no Q2, no Q3, quebrou o recorde da pista e encerrou o dia com a pole de número 93 no circuito belga. Hamilton acumula números nunca antes imaginados para a principal categoria do automobilismo mundial, um extraterrestre. Foi assim que o chefão da equipe Mercedes, Toto Wolff, rotulou Lewis Hamilton, depois de conquistar a pole position Spa-Francorchamps, quando abriu meio segundo para Valtteri Bottas, que largou ao seu lado, colocando mais uma vez as duas flechas de prata na primeira fila do grid. Mostrou também ser um dos maiores ícones do esporte na luta contra o racismo, ao seguir com a campanha Black Lives Matter, reforçada com a homenagem emprestada ao ator de Pantera Negra, Chadwick Boseman, morto nessa semana, vítima de um câncer aos 42 anos. A equipe Mercedes não vencia em Spa desde 2017. Em 2018, Sebastian Vettel venceu e, no ano passado, Leclerc fez a pole, venceu a corrida e o alemão marcou a volta mais rápida da prova. Com uma performance pífia e muito diferente de 2019, na semana passada, a Ferrari fez a pior largada da temporada. Nem Vettel nem Leclerc passaram para o Q3 e largaram das 13ª e 14ª posições do grid, chegando de maneira invertida. Leclerc terminou na 14ª colocação e Vettel amargou apenas um 13º lugar. Até o momento, Lewis Hamilton já venceu 5 das 7 provas disputadas na temporada. Abriu 47 pontos para Max Verstappen e 50 para o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Nesse final de semana, acontece a oitava etapa da Fórmula de 1, a fórmula do ex-campeão mundial Lewis Hamilton.